E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porém, eu tô assim, bem confusão, tá ligado? Eu tô aqui com o meu amigo Carlinho, mano. Salve demais, salve demais. Bom lugar de genópolis importes. E ele, mano... Hoje a Vete já tá dentro da loja, hein? E ele fez uma seguinte ideia aqui na minha cabeça. Loja fechada. Ele falou assim, coloca o carro aqui pra dentro, eu vou arrumar um carro novo, você vai sair daqui com outro carro. É. Só que eu falei, ó, mano, não sei, mas se ele conseguir me convencer, quem sabe, né, galera? Porque o canal tá quase atingindo 13 milhões de inscritos. E eu falei que talvez eu vou mudar a meta, não vai ter moto nova em 13 milhões de inscritos. Vai ter um carro novo. Que no caso aí, ó, o Corvetão, a gente tá pensando em trocar ele por outro carro. Mano, aqui na loja do Carlinho, eu fico perdidinho, tá ligado? Eu fico perdidinho porque tem um monte de carro, tá ligado? Tem carro aqui que vocês já viram, tipo essa Lamborghini aqui, mano, que é um sonho meu de criança, tá ligado? Um Lamborghini galardo. E tem uma Mercedes aqui também, né, Carlinho? Isso. O Carlinho mostrou a Mercedes aqui pra mim, ele falou assim, Mike, você devia dar esse carro pra sua mãe. Pensei, falei, mano, eu devia mesmo. Só que eu não sei se eu vou ter o dinheiro pra comprar ele, a não ser que eu venda o meu carro, né? Você tá achando o que? Você tá achando barato a Mercedes 10? Venda uma motoca, venda uma motoca. Quantos que custa a Mercedes 10 aqui? Esse aqui nós estamos fazendo 160 mil, é um carro que vai vir em zero. Qual o modelo que é aí, Carlinho? É uma A200 Sedan. A200 Sedan? Dá uma olhadinha na interna desse carro. Modelo 2020? Não, ela é 2019. 2019? 2019. 2020 não veio ainda pro Brasil, vai vir a nova geração em 2021. Mas esse aqui é um novo modelo, então? Esse é um modelo novo e já não tem... Vamos dar uma olhada, rapaziada. É, e já não tem esse carro pronto e entrega mais na Mercedes, tá? E aqui com 4 mil quilômetros você compra... Aí, aí, mano. Olha a interna desse carro. Nossa Senhora. É o tout. Ô, louco, mano. Caramba, faz tempo que... Vai lá. Olha esse aqui, mano. Aonde? Aqui tudo tout. Ô, louco, mano. Olha aqui os ar-condicionado. Ô, londão. Aí, ó. Aqui tudo o câmbio. O câmbio dela é aqui, né? O câmbio da Mercedes é aqui, rapaziada. É isso, pô. É aqui o câmbio dela, tá? Mas mudou a tendência agora da linha Mercedes vai ser isso aqui. Que bonito, hein? Inclusive, quanto é... Ali atrás ali, ó. Mano, carrão, hein? Quem sabe, né, Carlinho? Eu não dou um desse de presente um dia pra minha mãe. Meu sonho, mano. Consegui comprar... É um achadinho. É 162 cavalos. 162 cavalos. 162, 163. Mas ela é 1.3 turbo. Ela é mais eficiente do que a C180. Hoje é a L&A 200, ou seja, a linha 156 cavalos com mais economia. Aí, galera. Louco, hein? Nossa, modelão novo mesmo esse aqui, hein? Das novas, ó. Uma portinha aqui bonita, o banco, nem se fala. Ó o volantinho que mostrei pra vocês. Ô, Carlinho, mas pra eu comprar esse carro, teria que vender o Corvette. Se eu vender o Corvette, vai sobrar dinheiro. Vende uma moto aquela grande, tá bom. Mas qual, meu amigo? O Corvette tem um outro negocinho ali no fundo. Ó, a única moto que eu posso vender é a CB1000. E ela vale 56 mil. Então vai faltar 100. Ué. Vai faltar bastante, hein? Vai faltar bastante. Vamos ver o que mais que ele tem aqui, ó. Ele falou que ia fazer eu deixar o Corvette. Então a Mercedes não vai conseguir. Pelo menos desse jeito, né, Carlinho? É verdade. Ó, eu tenho uma surpresinha nova aqui. Eu acho que é o seu perfil. Carro conversível. Tem mais cavalaria que a Corvette. Tem mais cavalo que a Corvette? E é um carro de sucesso, porque já era de um irmão nosso, tá? Ah. Você conhece. Então, eu acho que o R8. O R8ão. V10. Aí, aí, aí. Conversível. Interna vermelha. Interna vermelha? Vamos lá. Aí, ó, rapaziada. Quem conhece esse R8 aqui? Esse R8 aqui, ó. Era do Resende, mano. Era do Resende, esse R8. E o Carlinho, tá que deve vender esse R8 aqui, ô, Carlinho. Anda mais que o Corvette mesmo? Você tem certeza? Ah, com certeza. Tração nas quatro rodas. Isso aqui é monstro. Tração nas quatro? 530 cavalos originais. Mano, tração nas quatro rodas só vai ter um B.A. Não dá pra fazer os cavalinhos de pau que a gente faz com o Betão, né, mano? Mas o R8 é um carro monstro. Ele é. Será? Aí, aí, ó. Ó a fila, mano. Ó a fila. É, é todo. O leque, hein? Desligou o Contestarte? É, moleque. É Rio 8, rapaziada. Vocês acham que tem uma troca boa aí no Corvetteão? Isso aqui é anti-turbulência. Você viu, né? Anti-turbulência. É pra focar mesmo. Olha aqui, ó. Ah, entendi. Vamos dar uma entrada aqui. Olha, obrigado. Ó o banco. O banco é bem parecido com o do Corvette, né? É. É interno original, Audi. Poucas unidades vêm com essa interna. Mano, o negócio aqui é bem baixo também. O painel, ele é bem parecido com o dos outros Audi, já, né? Já. Serga uma linha bem padrão aí, né? Somzinho, ó. Serga uma linha bem padrão. Que ano que é esse carro, Carlin? 2015. 2015. Pode treinar. Medida dele... 600 reais. 600 mil. É isso aí. 600 mil, mano. Louco, hein? Dá uma aceleradinha pra dar o viu rumo, Carlin. Bonita, joia? Louco, mano. Vai lá, vela lá. 600 mil. Escaro Larine, Full Larine. Full Larine? É. Full Larine. Full Larine. Full Larine. É um nome difícil, né? Nome de... Aí. Nossa. Rapaz. O carro aqui tem potencial, hein, mano? O carro aqui tem potencial. Agora ele ali, ó. Na manobra ali. O homem manobra, hein, mano? Cê é louco, tio. Fecha aí, fecha aí. Vai fechar a capota. A capota é louca, hein, mano? Aí. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Fechou aqui. Lacrou. Dá outro, Carlin. Dá um acelerado. Ó. Quase. Já acho que não vai, não. Pode ir. Vai pegar aqui, né? Vai pegar, não. Aí. É uma fila muito... É uma fila muito cara, né, Carlin? É. Uau. Bravo. Se pega, irmão, a funilaria aqui já fica uns 50 mil, tá ligado? É uma opção boa, né? E tem, mano, um carrinho que tá me chamando a atenção, tá ligado? Que é um carro que eu já quis pegar já antes, que é a Boxster, mano. Aí, ó. Aí, ó. Renato tá com uma dessa, né? E antes do Corvette, eu pensei em pegar uma dessa, mano. Acabei no Corvette. Mas quem sabe aí a gente não pega uma dessa aí novamente, ó. Essa aqui é a Boxster S. Vou dar uma entrada aqui, né, mano? Tá ligado aqui, ó. Tá até ligado aqui o negócio, ó. A Porsche é bem legal, né? Ó o painelzinho. Essa aqui não é interna caramela, mano, mas bem bonito também, né? Ô, louco, Carlinhos. Tá berrando, hein? Essa Boxster S tá com estágiozinho e escape esportivo também. Escape esportivo. Escape esportivo. Escape esportivo, tá? Caramba, que roubo nervoso, cara. Tá um roubo massa, hein, velho? Tá. Vamos ver. Dá acelerador aqui pra me filmar dali de trás, ó, Carlinhos? Mano, essa Boxster tá com um roubo nervoso, velho. Essa você não vai levar, velho. Por quê? Porque o sinal já veio hoje e o carro tá vendido. Sério? Sério. Mas carro top nesse roubo aqui, né, mano? Ó, nós temos a opção do esporte e esporte plus. Vamos ver. Mano, esse carro aqui é monstro, hein? Que esses carros o cara não quis nem saber, mano. O cara comprou mesmo. Cara. Caramba, mano. O capotinho vai fechar. Vermelhinha. Olha aí que bonita essa capota. Massa, hein? Aí. E tem a pretinha aqui também, galera. Ó, com a Interna Caramelo. Que eu falei Interna Caramelo, ó. A Interna Caramelo é um tapa na cara. É muito mais bonito, né, mano? Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. A Interna Caramelo é muito mais brabo, mano. É muito mais louco. Outra que o Carlinho tinha falado pra mim também aqui, ó. É a Macan, mano. Essa aqui é a Macan S. Tá ligado? Esse carro aqui tá custando entre 250 a 300 mil reais. Só que não corre igual o Corvette, né, mano? Que acho que aqui tem 200 e poucos cavalos, tá ligado? E o Carlinho até abriu ela aqui, mano. Olha isso. Porsche Macan. Macan S. Vamos ver aqui. Olha aí, aqui pra... Torcei esse link. Ó, pra ir pro rolê. Eu já vou sentar aqui no banco de trás. Porque o meu motorista vai dirigindo, ó. Suspensão pneumática. Nossa Senhora, mano. Aqui é conforto e agressividade, né? Teto de vidro. Mano, essa Macan é nervosa, velho. Aqui tem um cara grande aqui na frente. Aqui não... É. Meio apertado, mas ó. Olha a interna dela, velho. Bem parecida ali com a da Boxster, né? E esse tetão de vidro aqui é bem louco também. Esse teto, ele abre, ô Carlinho? Abre. Ele abre, abre ele pra nós aí, pra nós ver. Eu já tinha visto esse carro antes e ele chamou bastante atenção porque ele é mais barato que a Cayenne e acaba entregando igual, né, o Carlinho? A Cayenne o cara não vai usar todo o motor que tem, mas o conforto... Na verdade, essa aqui é uma versão mais enxuta da Cayenne e ela ganhou mercado. A verdade é essa. Porque é um carro bom. Vendemos 10 Macan contra uma Cayenne hoje. É. Vamos lá. Aí. Chique, hein, mano? É só, rapaziada. Você tem teto de cristão com... Você vai no rolê aqui, ó, pá, abre, domingueira à tarde. Show de bola, nem precisa de conversível. Só alegria aqui, filho. Você vai aqui, ó. Nem precisa tirar a capota. Vai aqui, você tá maluco, mano. Aham. Tá maluco, velho. Teto de cristal com pet solar. Aqui é nave, hein, mano. Bonita, né? É maluco. Ela é V6 também, só que tá de escapa original, então não vai fazer um ronco igual da Boxster. Mas se colocar também, fica perto. Fica um pouco melhor, mas não chega igual, porque é outra concepção, né? É, aqui é uma modelo SUV, né? É. Uma modelo SUV. Mas bom, galera, deixa aí nos comentários, ó. Eu acho que o Carlinho hoje não vai conseguir deixar o Corvette aqui, porque o R8 aqui, ó, que é o mais perto, Carlinho. Então tá um pouco ardido ainda a diferença. Quem sabe, hein, chegando em 3 milhão no venda, CB1000. Vamos, idade. Já chega mais perto. O que você acha daquela joia lá que você não comentou? O quê? E aquilo é nervoso, é quase 400 cavalos no diesel. Ah, caminhonete. Novidade, zero quilômetro, 2020. Um caminhão, na verdade, né? Na verdade, é isso aqui. É um caminhão. Isso aqui é a Ferrari das caminhonetes. A Dodge Ram, galera, que ele tá falando, mano. Olha a Dodge Ram. Já pensou uma dessas? O que vocês acham, mano? Olha o tamanho disso, velho. Vamos entrar aqui. Sobe nela. Pra gente ver. Olha a altura disso aqui, mano. Olha isso aqui. O louco, mano. Eita, pega. Ô, isso aqui é um... Mano, olha o tamanho, velho. Olha a casa. Caramba. Dá pra levar seis atrás, dá uma olhada. Caramba, olha o tamanho, galera. Olha o tamanho, mano. Aqui dá pra... E duas pessoas aqui no meio, velho. Colocar uma mina sentada aqui e outra aqui. Dá. Tô falando que dá. E ali cabem mais duas. E aqui mais oito pessoas, mano. Isso aqui é quase um ônibus. Olha a interna dela, velho. Que massa, mano. Volando. A interna é caramelo. Olha as portas. Com mojave chama esse marrom, Mike. Mano? Isso agora chama mojave. Essa parte marrom onde suja mais. Mojave. É. A Dodge tomou já providência pra não... Porque o claro não adianta, né? É um veículo que também serve pra rural, exatamente. Aí. Você é louco, senhor. Show de bola? Bruta demais, mas... Não sei quanto que vale ela. Essa aqui 360 mil. 360. Mas aí o Corvette vale mais. Zero quilômetro. Ué, mas daí não é falar uma tarninha. Dá uma moto elétrica, alguma coisa no bolo. Uma moto elétrica de moto. Ô, louco, você quer me matar, hein? Aí, Dodge Ranzona. Galera, sério, mano. Se um dia eu fosse milionário, eu ia ter uma dessa. Só pra pegar e dar um rolê no sítio. Mas enquanto eu não sou, né? É, isso aí. Rolê no sítio e outros... Vamos olhando, vamos olhando. Outros a mais, né? Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Me segue lá no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. E pra quem não tem o boné do canal ainda, a blusa, a camiseta, vai no meu site que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui!